Olá, semana terminando, dia 26 de julho e o Estação Cultura está chegando até você com as informações sobre a cultura feita aqui no Estado. Hoje nós vamos falar do espetáculo Persona, da Ânima Companhia de Dança, que faz parte do Festival Movimenta Sena Sul. Também vamos ter uma conversa sobre o projeto Alavanca Lab, que propõe conectar artistas e profissionais da música. E quem veio fazer o som aqui no estúdio é o cantor e compositor Carlos Rã. Amanhã, depois de nove dias de uma maratona artística, acontece o encerramento do Festival Movimenta Sena Sul. E o espetáculo que fecha o ciclo de apresentações é Persona, da Ânima Companhia de Dança. Os bailarinos Eduardo Severino e Georgia Macedo estão aqui nos estúdios do Estação Cultura para falar mais sobre essa apresentação, que reúne duas obras. É isso mesmo, sejam bem-vindos, Georgia e Eduardo. Tudo bom, Lívia? Tudo bom? Boa tarde. Que obras são essas? Conta para a gente, Eduardo. Então, o espetáculo, são duas obras. O Persona é composto por duas obras, Macho Homem Frágil, do qual eu sou intérprete, e o Auto Imagem, que é a Georgia e a Viviane, ele ensina que dançam no trabalho. É legal a gente falar que a gente estreou na pandemia, pela internet e tal, o espetáculo foi gravado, e é a primeira vez que a gente vem para a cena ao vivo, com esse jogo, com o espectador, com esse trabalho, com esses dois trabalhos que, na real, são linkados entre um e o outro. A estreia, então, para o público no teatro, não é, Georgia? Me fala um pouquinho sobre essa expectativa e também sobre esse espetáculo no qual você está inserida, né? Auto Imagem. Conta um pouquinho. Sim, a gente está bem contente de estar voltando com esse trabalho, estar indo tanto para o ensaio, para o estúdio, junto com a Eva, pensar como estar apresentando agora, junto com o público, é completamente diferente dançar para uma câmera com teatro vazio e dançar ali naquela troca com o espectador. E eu acho que os dois trabalhos, eles trazem bastante essa troca da imagem, da pessoa, de como a gente se vê visto, de como a gente deseja ser visto, tanto o Auto Imagem... A gente está acompanhando aí algumas imagens. Esse é o Auto Imagem. Agora mudou, né? O macho é uma infrágio. O macho é uma infrágio. Conta um pouquinho, então, sobre o Auto Imagem. Então, a Eva começou a nos convocar, eu e a Viviane, trazendo a imagem de uma ilustração de uma pessoa sem rosto, olhando para um armário, e esse armário estava cheio de máscara. Então, ela nos convocou a pensar um pouco quais são essas pessoas que a gente constrói na relação com o mundo, cada um de nós. E trouxe bastante também o objeto do espelho, não só como cenografia, no sentido do espectador poder ver fragmentos do nosso corpo sendo construído a partir da nossa movimentação, mas também essa ideia, aquele conto Alice através do espelho, e o que ela encontrou lá. Então, quando a gente mergulha na nossa imagem, quando a gente mergulha em nós mesmos, o que nós encontramos lá? Quais são as pessoas, os ruídos, os silêncios que a gente encontra em nós mesmos, na quebra desse dois, um que é dois, desse espelho que reflete a nossa imagem. E vocês procuraram fazer um link entre essas duas obras, digamos assim, não é? E o outro, então, é Macho, Homem, Frágil. Conta um pouquinho, Eduardo, traz uma reflexão, não é? Sobre a masculinidade, sobre violência, fragilidade também? É, o trabalho basicamente fala sobre machismo tóxico, sobre machismo estrutural. Tem muito de feridas minhas, assim, como homem, de criança, adolescente, e tentando resolver isso, mas como adulto. Basicamente é isso. Então, fala um pouco desse gaúcho, que é a nossa ilha, a gente tem uma cena do trabalho que fala sobre o gaúcho, se desconstruindo e soltando as suas amarras. É um trabalho muito sensível, assim, e muito forte. Enfim, para mim é bem forte, assim, mesmo. Que bacana. Você está desde o início na companhia, não é? É, 33 anos, uma companhia criada pela Eva Chu. Fala um pouquinho para a gente, então, como você vê essa trajetória, não é? Já que você pôde acompanhar aí a história dessa companhia. Buenas. É, eu estou desde o início, não é? Quando a Eva montou, quando ela veio a Porto Alegre, ela começou a dar aulas aqui, não é? E a gente se reuniu em uma turminha, assim, e ela... Bom, vamos começar a montar trabalhos, remontar trabalhos antigos dela. E, aos poucos, ela foi montando outros trabalhos e tal. A gente começou a... Naquela época, a gente fazia muito bares à noite, para, enfim, que não tinha muito... Enfim, a gente fazia de tudo, na verdade. E o primeiro trabalho dela aqui em Porto Alegre, que foi para a nossa companhia, aquela companhia que existia naquele momento, era o Balcão de Angenê. E depois foram tantas obras, tantas obras, eu participei de praticamente quase todas. Obviamente que, nesses 33 anos, eu abri a minha companhia também, comecei a desenvolver o meu trabalho. Então, com idas e vindas, eu continuo com a companhia, e é uma delícia trabalhar com ela. Porque eu acho que tem uma coisa da Eva, que ela desenvolve um trabalho de pesquisa e de experimentação, o que faz com que os seus bailarinos, os bailarinos que passam pela companhia, desenvolvam seus próprios trabalhos como pesquisadores, e, enfim, que toquem os seus trabalhos para frente. Maravilha, Eduardo Severino, Georgia Macedo, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. Vamos lembrar, então, para quem está nos assistindo, persona amanhã às sete da noite, no Teatro Oficina Olga Reverbel, no multipalco ali do Teatro São Pedro, na Praça Marechal Deodoro, sem número. Muito obrigada, então. Bom sucesso aí nessa estreia aí no palco do teatro. Obrigado. E agora temos música no Estação Cultura, desta sexta-feira, com o Carlos Rahn, que hoje à noite, no Espaço Cultural Maria Maria, faz o lançamento do single Prosseguir. Daqui a pouco eu converso com o Carlos sobre esse novo trabalho. É tudo contigo, Carlos. Falta pouco, muito pouco. Falta sempre um pouco para dizer toda a verdade. Falta mais um pouco na balança da igualdade. Falta um pouco mais na guerra e na paz. E mais um pouquinho para ficar ligado. Falta novidade junto às pedras do caminho. Falta escancarar, falta um pedaço. Falta todo mundo se fragar que é sozinho. Falta pouco, muito pouco. Para sacar que o vento faz mudar a correnteza. Desbaratinando o que é feio na beleza. Falta um segundo para se chegar no futuro. Vamos colorir e imaginar que um homem livre vai habitar o planeta. Que a juventude não vai dormir na sarjeta. Que a realidade não será um pesadelo. Falta pouco, muito pouco. Maravilha! Daqui a pouco tem mais Carlos Rahn aqui no Estação. Um espaço voltado para a música e pensado para acelerar a carreira de artistas gaúchos. Essa é a proposta do Alavanca Lab, que abriu edital para selecionar cinco artistas do Rio Grande do Sul para uma série de atividades, além de gravações e shows. E o Marcelo Frué e o Eduardo Morlin, da Alavanca Lab, estão aqui hoje para falar sobre esse projeto. Sejam bem-vindos ao Estação Cultura, Eduardo, Marcelo, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigado, Lívia. Marcelo, que tem uma ligação super especial com o programa, não é? Você foi responsável pela nossa trilha, a gente está ouvindo aí. Verdade, um grande orgulho e um grande prazer para mim ter contribuído com a Estação Cultura, que eu acompanho há muitos anos. E já vim muitas vezes aqui também, assim como o Carlinhos está ali, eu vim aqui divulgar também shows, discos, e sempre foi um espaço que movimentou muito e continua movimentando essa nossa cena da cultura, que tantos já tentaram derrubar por aí. Legal, muito bom, Tia. Então, é uma vitória estar aqui de novo. A gente agradece muito a presença de vocês. E agora para falar, então, desse projeto super bacana, não é? Contem para a gente como ele pretende contribuir para alavancar a carreira desses artistas que serão selecionados. Então, o Alavanca Lab, ele é um projeto que se propõe a conectar artistas do Rio Grande do Sul. A gente do E12 Records, o estúdio de gravação, propôs esse trabalho justamente para fazer um mapeamento do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, independente do estilo musical que esteja rolando na cena, a gente está proposto a ver, a escutar, ver o que tem potencial. Então, é um projeto que se propõe muito a fazer esse mapeamento de todas as regiões do Estado e trazer a cena com vários tipos de trabalho, né? Desde a mentoria de carreira, que o Frué vai fazer, até o produto final, que é um single e um show na Casa de Cultura Américana, aqui em Porto Alegre. Pois é, Marcelo, conta para a gente como vão ser essas etapas, não é? O artista vai passar por algumas etapas, vai ter mentoria sua. Fala um pouquinho sobre o que vai ser feito nesse período. A ideia do projeto, ela veio justamente de um sentimento nosso, enquanto estúdio de produção musical, de estar sempre dependendo do cliente que tem recursos para fazer uma gravação legal, para talvez rolar. E vendo muita gente talentosa passar, não tendo esses recursos, a gente pensou, como é que a gente consegue contribuir para isso? Daí a gente montou a Alavanca Lab como uma segunda tentativa já, na verdade, a gente já fez alguns projetos antes nesse sentido, justamente para a gente conseguir trocar uma ideia, chegar nessas pessoas e entender quem está fazendo o que dentro da música, enfim, vou dizer independente, mas não necessariamente independente, não precisa ter um viés para sempre, quero ser independente, não tem problema ser comercial também. Mas a gente viu que tem muita gente produzindo muita coisa, e a gente não fica sabendo, a gente não vê, a gente não consegue, a gente não está entendendo quem são os talentos que não estão aparecendo porque não tiveram uma chance, não tiveram um recurso, não tiveram, mas estão lá tentando, estão trabalhando, dá para ver que querem se profissionalizar. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer tentar entender minimamente isso, porque, obviamente, é um projeto com recursos ilimitados, mas a gente quer chegar o máximo que der, o pessoal do interior, quem puder se inscrever, se inscreva, mande as músicas, porque a gente quer justamente entender quem está fazendo o que, o que tem de diferente, o que tem de legal, quem está misturando coisas, ou está contando uma nova história, uma nova linguagem. Para dentro dessa peneira, obviamente, vai ser muito difícil, a gente vai ficar muito triste nesse processo de deixar um monte de gente legal fora, mas a gente só tem cinco spots, tem cinco lugares, para entrar a gente, para passar por um processo que vai ser muito rico, no qual a gente aposta que o grande trunfo desse projeto, embora o que é desejável, quando a gente olha para ele, é pensar, vou ter uma gravação profissional lançada, vou fazer um show em Porto Alegre, beleza, mas o grande lance é a experiência mesmo. A ideia é que a pessoa que entre para dentro do projeto, ela já não sai, ela vai sair uma outra pessoa. A troca de experiências é importante, não é para crescer nessa carreira. E não é uma coisa dogmática, não é a gente ensinando tudo para eles, e eles tendo que repetir ou fazer, é uma coisa interativa. Então, na verdade, por exemplo, a mentoria, vou dar a mentoria de artística, de carreira, porque é a primeira coisa que a gente faz, que é entender a leitura, quem são essas artistas, essas pessoas, onde estão, onde querem chegar, toda essa questão de propósito existencial, de valores e tal, para depois dessa análise a gente conseguir ir para uma pré-produção, que é entender, beleza, qual é a obra, o que é relevante nessa obra, onde está a autenticidade dessa artista, dessa pessoa, dessa banda. Enquanto a gente faz isso, eles vão aprendendo a autorealizar isso e, entre si, também, se questionar e opinar. Ou seja, a ideia é justamente que esse aprendizado vá se replicando e, por isso, seja mais intenso. Para entender o que estou falando, é pensar assim, quando uma banda ou uma artista ou uma artista passam por um processo de uma produção de um single, eles adquirem uma experiência X, porque, para cada artista, para cada pessoa, para cada trabalho, vai ter um número N de problemas a serem criticados, transformados, mudados, para melhorar a relação, seja da obra com o seu conceito, com o que ela busca, ou com a busca do próprio mercado. Para cada um é diferente, então as experiências são limitadas. Nesse caso, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer a mesma coisa com cada um para beneficiar várias pessoas, mas todo mundo vai assistir a todos. Então vai adquirir a experiência de passar cinco vezes pelo processo passando por uma vez só. Uma experiência muito rica, não é? Com certeza as inscrições, vocês vão receber várias inscrições que vão até dia 31. Eduardo, conta para a gente como vocês vão fazer para selecionar, não é tanta gente boa aí nesse universo, selecionar cinco artistas. Vai ser um trabalho bem difícil. A gente espera que tenha muitas inscrições mesmo. Eu acho que esse é um problema bom para o projeto, quanto mais inscrições, melhor. Importante frisar que é um projeto que é viabilizado via lei Paulo Gustavo, e que as inscrições no nosso edital, que o projeto prevê, vão até dia 31 de julho agora. E é uma inscrição super simples. Ali no link da bio, no Instagram, que é alavancalab.rs, tem o edital do projeto, que explica quando vai acontecer, cada etapa, é uma previsão. Óbvio que coisinhas podem mudar em questões de data. E explica quais os processos que os artistas selecionados vão passar. E também tem o formulário de inscrição, que é muito simples, é rápido de fazer. O artista, a banda, vai contar um pouquinho sobre a trajetória e enviar uma demo para a gente avaliar. Existe algum pré-requisito? Existe um pré-requisito que tem que ser maior de 18 anos. Esse é um ponto importante. Mas de estilo musical, vale tudo. Está certo. A gente agradece muito a presença de vocês, Marcelo Frué e Eduardo Morlin. Muito obrigada. Posso falar mais alguma coisa? Fala, pode. Não, não. Eu queria dar um outro toque aqui rapidinho no ar, que está rolando o RS Música Urgente, que é um movimento super importante para o pessoal procurar lá no Instagram também, quem é da música, das artes. Porque agora vai, disso está sendo, está se transformando a partir disso, a criação de uma associação também para os músicos do Rio Grande do Sul, do Estado. E é muito importante que o pessoal do interior venha junto. Por isso que eu quis aproveitar esse espaço também para dar esse recado. Nós acompanhamos aqui o lançamento. Isso vai ser bem importante para a nossa classe. Então, era isso. Alavanca Lab vem com a gente. Isso aí. Muito obrigada pela presença mais uma vez. E agora vamos ouvir mais uma música com o Carlos Rahn. Na sequência, eu comparo-se com ele. Desencanar, leva a tua vida nascente Pebe dessa vertente No vento que vem, vem, que vem embalar Desenventar, senão a cabeça desanda Pelos líricos caminhos da aurora Outrora, num beijo da lua Tremeu de calor Prossegue 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 Antes que a pulsão sossegue Prossegue Antes que a pulsão sossegue Desencana Leva a tua vida nascente Pebe dessa vertente No vento que vem, vem, que vem embalar Desenvolve rio Grito cego sem testemunha No sopé do morro Na bruma Em paz desvenda Os mitos da solidão Um coro todo Nosso osso Desde as lendas Balança o vento Nos galhos da história Consagrada memória Rumo ao sol A humanidade Prossegue 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 Antes que a pulsão sossegue Prossegue Antes que a pulsão sossegue Yeah Prossegue Antes que a pulsão sossegue Prossegue Antes que a pulsão sossegue É isso aí, que bacana. Essa música que o Carlos Ramos trouxe para a gente é inédita e tem lançamento marcado em um show hoje à noite no Espaço Cultural Maria Maria. Prosseguir é uma homenagem ao roqueiro Foguete Luz, esse ícone do rock gaúcho, não é? Olá, Carlos, seja bem-vindo. Sempre é uma alegria estar aqui com vocês. Essa é uma casa muito querida de todos nós. Do Rio Grande do Sul. Fala um pouquinho, então, sobre essa homenagem, não é? Foguete Luz, como ele foi importante também para a tua carreira, como uma inspiração para ti. Então, eu conheci o Foguete, a obra dele, ainda criança. E isso me chamou muito a atenção, tanto as canções como a figura dele, a maneira de se expressar. E, à medida que eu fui entrando na adolescência e crescendo, eu fui percebendo que ele tinha ensinamentos. Eu vi, assim, esse cara tem, sabe algumas coisas que eu também quero saber. Então, as letras dele viraram filosofia, assim, para mim. E isso eu coloquei nessa canção, especificamente a letra dela, como se fosse um resumo do que eu acho que aprendi com ele, dessa questão de estar sempre em frente e com uma crença na humanidade inabalável. Esse é o segundo single do Luminosa Desilusão, não é? O que vem pela frente aí? É, o primeiro single foi lançado, eu divulguei aqui também, que foi em homenagem à retomada Caigang. Fora esses dois singles, tem mais dez canções, todas inéditas, e provavelmente até o final do ano vai estar lançado esse disco. Ele já está todo gravado, está só sendo mixado. E ele versa sobre questões, tem muito a ver com essa própria prosseguir, questões existenciais, filosóficas, um mergulho dentro de si mesmo, tentando desvendar as ilusões que a gente tem e enxergar o que realmente importa. Por isso tem essa luminosa desilusão. Às vezes a gente pensa que se desiludir é ruim, e eu proponho que não é. Quando a gente se desilude é ótimo, porque a gente deixou de se iludir. Isso é a ideia que está em quase todas as canções. Legal. E você contou com um time de peso para a gravação desse single, não é? Quem te acompanhou? Isso. O disco todo tem um time muito bom, que é o Gustavo Telles na bateria, o Luciano Albo, que faz a produção artística, musical, e também gravou baixos e guitarras, o Murilo Moura nos teclados, e o meu irmão Pedro Han na percussão. E nesse single, especificamente, ainda teve o Gustavo Telles, além da bateria, também cantou comigo uma estrofe, e dividiu outras duas estrofes com o Rafael Malenotti e com o Quindim. O Rafael Malenotti dos Acústicos Valvulados, Quindim dos Garotos da Rua. Só gente fera. E por falar em família, você vai estar acompanhado lá de duas participações muito especiais nesse show, é isso? Exatamente. Para mim, um ponto alto desse show de hoje à noite é que o meu filho João Pedro vai estar comigo tocando baixo e cantando também, e o meu filho Lucas tocando teclados. E tem o meu grande amigo Rolando Borges, que sempre me acompanha na percussão. Maravilha. Então, fica o convite aí para o show do Carlos Han, hoje à noite, 8 horas, no Espaço Cultural Maria Maria, que fica ali na Rua Fernando Machado, número 464. Carlos, é um prazer te receber aqui na estação. Volte sempre. É importante dizer que a entrada é franca, mas vai ter contribuições espontâneas destinadas ao Quilombo Fidelis, na Cidade Baixa, que sofreu bastante com as enchentes de maio. Então, todos que puderem contribuir, vai ser de grande valia para esse pessoal. são cerca de 15 famílias que moram ali. Importante recado. Obrigada. E assim termina a Estação Cultura desta sexta-feira. Você pode conferir as edições passadas do nosso programa na página da TVE no YouTube. E vamos encerrar com mais uma música do Carlos Han. Tchau, tchau. Um bom final de semana e até segunda-feira. Sonhos se espalham Na fonte da razão A vida vai passando Note a transformação O tempo é feiticeiro Que faz tudo mudar E num momento louco Faz o sonho realizar Tá sabendo Tá sabendo Que transformar alguém A nova lei de todos A insatisfação Olhando da janela A sua prolongação Dentro ou fora Do tempo Presenciou Ao encontro Do acontecimento bom Palavras quase dizem Brinquedo acabou Seu precioso tempo De nada adiantou A posição da estrela Indica lá no céu Na frente da batalha Movimento que lançou No presente Em frente Continuou Na cadência Balance mesmo Que é bom Vai levando Sentindo a pulsação Sonhos se espalham Na fonte da razão A vida vai passando Note a transformação O tempo é feiticeiro Que faz tudo mudar E num momento louco Faz o sonho realizar Tá sabendo Que transformar alguém Na cadência Na cadência Balance mesmo Que é bom Vai levando Vai levando Sentindo a pulsação E num momento louco Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau